Suyane, 16 anos. O sonho dela é conhecer os policiais do Getã e também, claro, é evidente, ver a moto do Getã. Suyane, tá feliz? Tô! Tô aqui! Fala como é que tá o coraçãozinho. Meu coraçãozinho. Muito, muito bem, muito. Professora, a senhora que foi atrás do pessoal do Getã, entrou em contato com o Tenente Guedes pra realizar o sonho da Suyane. Fale da satisfação e desse momento. O que significa ele pra senhora? Pra mim é ímpar, né? Realizar o sonho de Suyane, pra mim, eu fico até sem palavras. Quando ela me disse, tia, se eu pudesse andar, eu gostaria de fazer um quadradinho de oito. E também, eu gostaria de ser policial feminina, da Getã, de moto. Eu disse, meu Deus, naquele momento ali, sofri, né? E também ter uma foto com a polícia. E eu disse, então, meu Deus, o que é que eu faço? Aí fui pra casa, é, Jesus. O primeiro sonho eu não vou conseguir realizar, mas o segundo eu vou. No outro dia, parei lá, no terceiro BPM, conversei com o Tenente Guedes, que me atendeu muito bem, que, assim, agradeço muito. Obrigada a vocês por ter vindo. E hoje estão aqui, né, realizando o sonho do meu amor, né, apaixonada. Eu também tenho um, entendeu? Não é à toa que eu estou aqui. Eu também tenho um, assim, de 19 anos. Meu Deus. Nesse momento, a moto do Getã entra aqui no AEE, em Itabaiana. Tenente, fale da satisfação, os olhos lacrimejando de todo mundo aqui, né? Por mais simples, né, que seja o sonho, mas estar vendo a alegria dela, realmente, pra ela, tem um significado muito grande, né? Sim, Luiz. Isso é como a gente precisa de tão pouco pra ser feliz, né, cara? A gente bate, assim, uma emoção. Eu estou até sem palavras, sinceramente. Só quero agradecer a Suyendo por esse sonho dela e a gente poder estar contribuindo com isso. E a ver essa felicidade. Agradecer a professora, a todo o corpo técnico aqui desse estabelecimento, né, que manteve contato com a gente. E a gente está, assim, eu estou sem palavras e muito feliz por estar podendo, com uma coisa tão simples e ter um significado tão grande pra uma pessoa. Então, a gente fica muito feliz. Muito bem. Está aqui também uma policial feminina, né, e fale da satisfação de vocês proporcionarem esse sonho tão simples pra Suyendo. É muito gratificante. Apesar de já conhecer Suyendo, né, mas eu não sabia desse sonho dela em ser uma policial, né? E é muito emocionante ver a felicidade que ela ficou ao receber essa surpresa. Bem, Suyendo, não sei se ela sabe, mas eu vou dizer pra ela, porque além de você trazer alegria pra gente, né, e o Getan e a professora proporcionar alegria pra você, você está desejando força pra essa turma poder trabalhar e levar o trabalho da melhor forma. Viu, Suyendo? É, Biu! Biu! E pode um beijo. Fale da sua alegria de recebê-los aqui pra todo mundo do Getan. Aê, Gui, eu peguei de mundo! Beijo! Peguei de mundo! Aplausos. As imagens são de Frederico Delícia, aqui nos Carros Foca, para a TV Internet. Obrigado.